A avaliação que eu faço é uma campanha de treinamento positiva do nosso lado. Nós não descobrimos problemas em tantos dados de disputa. Os problemas de Monserói apresentam soluções, apresentam as propostas. E foi em cima disso que a população pôde escolher realmente em quem votar. Então, acredito que fizemos, como disse, o dever de casa muito bem feito por ter apresentado as melhores propostas para essa cidade. Espero que ao final desse play nós saímos vitoriosos. Independente se está ganhando a urna ou não, nós já somos uma candidatura vitoriosa e o povo de Monserói sabe disso. Eu espero que quem ganha a eleição faça para que Monserói realmente seja uma cidade futura, que seja uma cidade planejada, que ela seja pensada de forma diferente, que ela não tenha a política age à frente do que é a política. Então, acredito muito que qualquer um desses candidatos que já estão, que assuma Monserói e trabalhe pelo povo, trabalhe pelo povo dessa cidade.